Música A física é aquela ciência que procura descrever a natureza a partir dos seus constituintes básicos, como matéria e radiação e também das suas interações elementares. Música Eu não quero ser presunçoso, mas talvez a mais importante, porque ela vai fornecer base para qualquer outra, para várias outras ciências. Desde a biologia, quando você fala da parte de biofísica, você vai estudar o sistema nervoso, você estuda impulsos elétricos. Impulso elétrico é um... o cérebro é um grande circuito elétrico. Então você pode usar física, você deve usar física para entender como é que funciona um neurônio. Você quer estudar como é que funciona uma molécula, uma molécula que vai se associar a outra para formar um fármaco, para formar uma vacina. Você vai ter que estudar a mecânica quântica que tem naquela molécula. A grande beleza da física, a importância da física, talvez seja essa, que ela tenha essa intersecção com várias outras áreas. Atualmente a gente oferta disciplina, além dos cursos de licenciatura em física, para 22 cursos de graduação de seis setores diferentes. Então desde o setor de agrárias até as engenharias, disciplinas de caráter teórico, experimental, desde as mais básicas até as mais avançadas, em torno de 110 turmas, 120 turmas por semestre. E passo por aqui uma variação em torno de 3 mil alunos. E passo por aqui uma variação em torno de 3 mil alunos. Cursos acontecem aqui na cidade de Curitiba, majoritariamente aqui no campus do Centro Politécnico. O curso de bacharelado acontece praticamente todo no Centro Politécnico. O curso de licenciatura se divide entre o Centro Politécnico e o campus Rebouças, que é onde está o setor de educação que cuida da parte pedagógica do curso. O nosso programa de pós-graduação em Física, ele teve início nos anos 80, com o mestrado inicialmente. Com o passado dos anos, na verdade 10 anos depois, a gente teve o início do doutorado. Em 2015, o nosso programa passou a integrar os cursos Notas 6 e 7, e com isso passou a ser um programa de excelência da Capes. A gente incentiva bastante na graduação em Física os alunos a iniciarem, normalmente com o programa de Iniciação Científica, e não precisa ser somente alunos da Física. Eu falei da Física, mas mesmo alunos de outros programas, por exemplo, mesmo Biologia, é comum encontrar aqui, fazendo iniciação científica na Física. Então essa é a proposta, é trazer um pouco da Física para esses alunos dessas escolas, para eles sentirem a Física, sentirem na prática, no cotidiano. A extensão é muito importante porque aqui no Centro de Divulgação, nós trabalhamos habilidades que estão diretamente relacionadas à profissão. Com relação ao curso do bacharelado, os alunos estudam os conceitos físicos dos experimentos, e muitos experimentos trabalham com conteúdos que não fazem parte da grade curricular. Então eles têm um extra, digamos assim, um conhecimento extra, quando eles têm que lidar com esses experimentos. E na parte da licenciatura, trabalha-se muito a questão da interação com o outro, com os alunos. Então eles aprendem a linguagem, a como se portar. Geralmente o público que nós desejamos atingir pode ser tanto do ensino médio, quanto superior, e até mesmo do mestrado e doutorado, ou seja, da pós-graduação. A divulgação científica é o principal instrumento de conectar a universidade com a sociedade. Então esse é o nosso trabalho, digamos assim, principalmente a divulgação científica, mas como nós estamos vinculados à OSA, um dos pontos que relacionam a UFPR ao nosso projeto de extensão é a ótica. A gente tem aqui agora 47 professores no departamento, todos eles são doutores, todos eles têm projetos de pesquisa. Então se alguém quiser vir para cá, ele vai ter um leque grande de opções do que estudar dentro da física. no candidato que escolher vir para cá, ele vai estar muito bem servido, tanto de áreas para estudar como da estrutura, para ele ter uma boa formação e ser depois um bom profissional, poder escolher bem uma área depois para estudar, uma área para se dedicar. Música 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 Música